Fala aí galerinha da Sclef Brasil, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Danilo Gamer aqui E vamos continuar aí galera com o detonado de Batman Arkham City, vídeo de número 13 E galera, tem muita coisa pra fazer aqui e tal, mas eu dei uma priorizada aqui Tem muita coisa não, tem que rastrear aqui os helicópteros, que são bem chatos Mas eu lembro que na outra missão eu tinha lá descoberto a mulher do Dr. Free, mas eu esqueci de avisar pra ele Então eu vou avisar ele agora em vídeo, pra vocês não falar que eu sou ruim, que eu esqueço, que não sei o que Então vamos lá rapidão, avisar pra ele onde a mulher dele está Beleza? Não dá, calma aí Chegamos, deixa eu achar o frio né, está aqui Você está aí a joelhar até agora Beleza? Vamos embora daqui Só que antes Né? Combo especial, combo enxame de morcegos, combo especial Bom, agora vem a parte mais chata né Bom, o que a gente vai ter que fazer Bom, deixa eu ver se consigo grudar naquele helicóptero, ele está difícil, está muito alto e longe Vamos lá Consegui? Consegui Vamos dar uma rastreada Não é isso Vamos achar mais Vamos dar um colo ali Rapidinho Partiu Vamos ver, vamos ver Bom galera, eu sei que essa porra vai demorar, então vamos fazer o seguinte Eu vou acelerar o vídeo pra ficar mais rápido, mais fluido, tá? E quando eu achar E quando eu achar Eu desaceparo de acelerar, beleza? É isso Tá Envain, targets neutralize. Multiple targets down. Body count is high. Target is hit. It's successful. Multiple invain casualties. It's successful. Invain, targets neutralize. I'm showing multiple hits in sector 2. Multiple targets down. Body count is high. Target is hit. Multiple targets down. Body count is high. Target inside. I go outside of Batman. I repeat, target's missing. It's successful. Multiple invain casualties. It's successful. Multiple invain casualties. Beleza, galera. I'm finished in the tower. I'm going after her. She doesn't know, Joker. She's out of her depth. I need to save her. Beleza, agora... Beleza, agora... Não era pra fazer isso, né? Mas beleza. Tá do lado da cidade. Deixa eu ver se eu tô indo pro lado certo. Tô. Vai demorar um pouco. Eu vou acelerar de novo, galera. Eu vou acelerar de novo, galera. Pra gente poder ir ser mais rápido, beleza? Não. Vou acelerar de novo. Galvim, eu vei. Beleza galera, parei de acelerar aqui, vamos espancar os caras aqui antes que o helicóptero Demorou, vai solta a fumaça, só assim mesmo, aqui vem vir as senhas piores, não to nem conseguiu não achar a senha, aí se aceita, conseguimos de primeira demos sorte, vamos lá, aqui é só jogar ali, paradinha, opa Beleza Demorou Vem cá mano, vem cá vem Beleza, foto só ele, é x-quadrado-quadrado, não é x-x-quadrado Stop right there Batman, we need to talk, and I know you wouldn't be able to live with yourself if your actions caused this poor man to die I have a question for you, before my arrival this city was drowning under a type of filth Had you ever considered that all this is your fault? Hold it, don't move Your presence creates these animals Like germs they spray You created the environment that allowed the germ to mutate, to become stronger Look at the Joker Would he even exist if not for you? It must be depressing All your sacrifices, and yet You are the one to blame Oh, this is beautiful We have at long last defeated the great Batman Soon, I will take my rightful place at my master's side We will rule over this world So thank you Batman, for all your help Now, kill him E agora eu tô ferrado Caramba Porcaria É bom que ganha XP, né Ó, foram dois já Levei já Levei já Tá Tá Morre, mano Morre, mano Aí Ah, tomei uma com tudo Caramba Olê Tá Não deixou Vamos quebrar esse aqui primeiro Agora esse aqui Demorou Vamos olhar onde eu tô aqui Pra onde é pra ir Pra vir pra cá mesmo Ah, tá Tem um bueiro aqui Demorou Vamos ver Puta Essas partes Chata Vai pra lá Ué, não era pra cá não Não Cai no chão Cadê o caminho E eu não sei pra onde é o caminho não Dá um olhar de novo Aqui dentro Tá É A minha direita Olha Olha só Do rapaz Na cagada Caramba Velho É aqui mesmo Sei lá Parece que tem uma porta Aqui Alguma coisa Do rapaz Ah não Aqui no chão Agora sim De novo Sai aqui Vamos quebrar esse cara aqui Mais um aqui Pra quebrar Ai, ai Trava não Vamos aqui rapidinho Beleza Beleza Porcaria Beleza Tem mais alguém? Tem Tem mais ali Tem mais ali É o último Sempre tem essa câmera lenta É o último Não tem mais É oGreen Trocar a senha Trocar a senha Trocar a senha Trocar a senha Vou trocar a senha, caramba mano, tá vendo como que é, caramba tá difícil Aí Morcaria, velho Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo por aqui, já estamos aí com 20 minutos de vídeo, ok? Espero que tenham gostado realmente deste vídeo, se inscrevam no canal se não são inscritos, só vale comentem aquele like se gostaram E também adicionem o vídeo aos seus favoritos Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um grande forte abraço a todos vocês e valeu! Próximo Ben Obrigado.